Fui surpreendida com um vídeo que me foi enviado por pelo menos 10 fontes diferentes de várias partes do nosso país, em que nesse vídeo a senhora senadora presidente do Partido dos Vereadores faz uma exortação para a apresentação na rede da TV Al Jazeera, com sede no Catar, fazendo afirmações graves, denegrindo a imagem do Poder Judiciário brasileiro, do Ministério Público brasileiro, atacando a imprensa do nosso país de uma maneira que não respeita os princípios, eu diria, constitucionais e da boa relação institucional que temos com as instituições. E mais ainda, não entendendo que o país vive uma democracia e um Estado democrático de direito. Exatamente por isso que eu penso que esta mensagem, que chega ao ponto de dizer que a política externa brasileira é determinada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, é evada de uma falta de fundamentos e de respeito com quem está servindo hoje a diplomacia e a Casa de Rio Branco. Penso até que, dada a gravidade do conteúdo dessa exortação publicada pela TV Al Jazeera, para essa convocação ao apoio dos países do mundo árabe, eu só espero que não tenha sido também um pedido para que o Exército Islâmico venha ao Brasil atuar aqui, é que aqui estejamos tratando de uma incursão, possível incursão na Lei de Segurança Nacional. A entrevista que dei à rede Al Jazeera tem o mesmo conteúdo das entrevistas que dei à BBC de Londres, à Agência F da Espanha, à TV SIC de Portugal, à Agência France Press da França. Absolutamente a mesma. Penso que o incômodo com esta entrevista com aquela senadora do Rio Grande do Sul que veio aqui à tribuna falar a este respeito, não foi com o conteúdo da minha fala, mas foi com o veículo de comunicação onde ela se deu. Só posso reputar a isso a ignorância, ao preconceito, à xenofobia contra o povo árabe. Aliás, mais do que isso, chega a ser má fé, desvio de caráter, o que essa senadora, aquela mesma que incentivou a violência contra a caravana do presidente Lula, mandando erguer o relho contra nós todos, aquela mesma é um desvio de caráter em relação ao que está fazendo nas redes sociais. E faço questão aqui, presidente, porque eu nunca tenho medo daquilo que falo e nunca me omiti de defender as ideias que tenho.